Não é possível que eu tive uma enerva jogando de amumu E ele pegou a zona verde aqui ainda, ó Vou pegar essa verde também Pô, galera, mas aí eu vou jogar de amumu sem skin, tá ligado? Não tem como não, mano O Kong, Lilia tá roubado, viu? Nossa, Nero Dodge, graças a Deus Pô, a barbudinha que eu tô, família De cobra, toma Joga de Rengar, nem fodendo, mano O Rengar ele tá sendo agora, meu, permaban, viu? Todo jogo, tô banindo Rengar, mano Todo jogo, literalmente Ah, o Daniels fez a boa trocando, né? Mano, não presta atenção, não Vamos, Daniels, brota Cadê? Deixa eu entrar a discord aqui Calma aí, calma aí Ah, o Daniels tá fudido, viu? Fala, Dan, beleza? Ele tá fudido, mas não fala aí Ah, ele fudido, mas não tá aparecendo Não tá uma cara muito bonita Ou será que tá pro meu boneco? Ah, velho, tá melhor do que tava no lobby Que o nosso ADC tinha alocado uma catarina Não, e eu que achei que era Drivin' Soup Aí depois que eu vi que você trocou Eu troquei, pô Mano, me dá muita agonia jogar solo que eu assim Eu sempre troco lendo pros caras, pô Caralho, perfeito, velho Foi uma resposta completinha, Cracuda É isso mesmo, mano Já tenta... Alguém quer jogar duo com o Cracuda? Aí, galera, já fala eu Hum, vai dar caca aqui no top, mano 2v2? Aham Eu mato um, talvez É O melhor que você falou Vai dar merda aqui no top Eu fui destelar, você tava flechando pra frente É, porque eu não queria não tá aí sem kill, tá ligado? Eu vi que dá pra pegar aqui Eu fui mesmo Ai, fui tentar dar no predite Quase Flashou, ok Ele tem clean, sim? Mano, não vi se ele gastou Oh, vamos comprar? Trolei O bom que a dinheiro tá aqui Vamos ganhar tempo Três segundos Três segundos eu tenho shield Olha, ela errou, ela errou, ela errou Ela não me aceitou, dá pra virar Vamos no talento, Luiz Low, viu? Pera aí, paisão Ela errou de novo Mata o Twitch, mata o Twitch Não tem flash Vai ali, Catarina, é melhor Já agradeço o sub, galera Rapidão Hum, acho que dava pra Catarina Tá bom, né? A gente tirou todos os spells A gente ficou boa pro Draven A Catarina levou o engagement Quer tentar de novo aqui? Deixa eu ver É bem clean isso aqui, né? Os dois tão longe, dá pra gente tentar Só que tem muito minion Eu vou te dar shield só Eu vou te dar apoio moral, tá? Eu acho que eu tenho que ir pra mim Soraca mesmo Ah, eu só matava Vou lá Vou lá Vou lá Vou voltar pro bot Acho que ia pegar uma XP A Diana acho que tava dando recalco Acabou de fazer o dragão Tá sem spell também Não tem ninguém pra tá top aí Nice Bem clean, mano, esse aqui Ninguém tá top, você falou, né? A Diana pode tá chegando já Eu vou pisar no... Deu recalco depois do Draven Pisando um hill perigoso aqui O bot dos caras tá aqui A Irelia deu recalco também A Irelia tá top Irelia top Acho que mais mata aquele cara lá Cadê a Catarina? Tem um Arch Olha as olhas, galera Olha as olhas que eu peguei na runa, família Vamos, Catarina Caralho Fala cheia aqui, firme Acho que eu vou fazer isso aqui, Dan Você fica comigo? Faz, eu vou Que é um Arautinho de folgado, galera Mas eu posso Ô, tá gostoso jogar de Lilia, viu, mano? Ah, eu tô vendo bastante Lilia Tá na solo aqui, ó Ah, o buffzinho foi lindo, velho Que que eu paro nela? Mano, foi a cura... Tem que botar meus pet notes Teve bastante coisa nesse Foi a cura da passiva Eu nem sabia que a passiva dela curava Descobri ontem E mais dano no W Tá ligado? Basicamente foi isso Perdeu clean Serve se você cobra Vocês cobram tudo aí Ô, tá de zonha já Aí morre todo mundo Ai, mas aí ele tem que resetar Ele tem que resetar Aí, ó Dano, se liga nessa bolinha Pra você, ó, meu lindo Se liga Ah, pegou Ah, foi pra lá, velho Tô um pouco de vontade Da Catarina ali, velho Você quase morreu Paltou, mano Eu também tô sentindo esse cara Meio lento, velho Eu vou tentar dar um cover pro top Porque eu acho que o 7 vai dar e vai Ah, eu vou tentar mais uma bolinha, mano Deixa eu ver de cria O 7 não vai dar dive, não Vou tirar pro mid Vai dar dive sim Tá caralto aqui, mano Nossa, matei mesmo, velho Fala da bolinha, galera Agora corre É, só de bolinha, viu Que esse boneco, mano Que delícia Ó, Grisara Pra quem joga de suporte solo kill, mano Suporte sempre que você der recal Nunca volta direto pro teu bot, velho Sempre procura alguma play no mapa Pra você fazer Tipo, meu top é só levar dive Consegui salvar ele Já passo no mid Já mato esse cara aqui do mid também God, mano Aí já volta pro bot Puxa só o wave aqui Pega o farm Vou puxar Não existe pro mid de suporte Não existe porque os cara não faz, velho Se você fazer Você não sai do bronze, saca? Por isso que não existe Essa é a lógica Acho que Não gostei disso que eu fiz, não, mano Eu flashei pra roubar Se nós matar um, eu tô feliz Caralho Meu Deus Gostei É isso, família Bota o pau pra fora Meu Deus, ele vai sair de perto dele Que que é isso? Ah, morri, velho Hum, ó, talvez a... Ai, Catarina não arruma nada Pô, esse draven veio quebrado, mano Papo reto Faltou uma peça no guerreiro Faltou força de vontade novamente Na loucura, mano Só pra ver de qual Marcos, bom dia Bom dia pra esse cara Que eu não descobri quem é Deus abençoe a todos Nesse pré-feriado Marlon Você pode mandar uma bibi rosinha Pra alaud Que vai representar o Brasil na Islândia Hoje vamos botar a bibi pra mamar Sua bala a telê Ai Mano, mandar a rosinha pra quem? Pra? Será que é os Valorant? Ah, os Valorant Pra alaud, né? Vale Foi boa essa play aqui, pelo menos, aí Eu vou fazer gelinho Pra gente ter mais CC Foda-se Você vai fazer aquela build de... Abraço demoníaco? Hum Acho que eu não vou poder fazer ela, não Mano, vai ter que fazer Morela e Void, acho Ai, talvez eu faça de último item, né? É Vamos ver Acho que é troll esse Aralto, hein O que você acha? Eu acho que o Twitch tá aqui Tem pelo menos quatro aqui O site da bot Tá, vou continuar fazendo, então Ela tá doidinha pra entrar Com um bando fofo aí, ó Vou no Twitch, tá? Tá Acho que eu vou pra casa aqui, hein, mano Bem de buenas, ó Toma Dois É, agora são vários Como é um da Frontline e o outro da Backline Muda muito como a gente vai ter que jogar Botei um pra dormir aqui, ó Neném quer dormir, ó O Draven deu o Flash Exhaust A reta aqui, morreu Esse Draven tá de caô, mano Vá por reta Tá sem clinch Tá, é morto Pode pegar Soraya ainda A Janna tá atrás aqui, ó Tá A Janna tá batendo a T2 no top Eu posso tacar alto mid De nós levar tudo, mano É, tacar alto mid, tacar alto mid Boa, mano Isso é uma boa play O Twitch tá sem spells A gente tem que matar Na próxima play eu tenho o Flash Mind nele Tá A Janna tá viva Pode ficar atrás de nós aqui Será que Nib dá, mano? Eu acho que Nib não vale a pena Se pá que é troll, né, mano? É, vou meter o pé Vamos pegar ela aí, ó Eu tenho uns olhos se ela lutar Pronto Eu mato na bolinha Boa, boa, boa Perfeito Mano, agora eu vou dar um Então, esse aqui é um over do over Vai ter um Twitch aqui sim ou claro, mano? Ah, não, tá no mid Ah, não, no Twitch tá no mid, né? God Que isso Agora eles tão vindo Acho que o sapo é over É full over, mano Mas tem um pistouro ali, né? Calma, o Aronga deixa, se pá Ó, ai Vou botar pra dormir, vou botar pra dormir Ai Tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Caralho, ele foi safado Ele que bateu no pistouro Não foi nem eu, mano Ah, achou que eu não ia aparecer, né? Já deixa aquele like Comenta em especial, galera O que vocês estão achando Quem não é inscrito, se inscreva Receba! O Twitch vai aparecer bot Pra tentar matar o Draven, tá? Quando o Draven for farmar Tá, eu vou pegar só Meu ameadinho aqui mesmo Eu mato ele Caralho, isso é tão puto, mano Porra é essa? Ó, a Diana aqui Aí eu fechei meu gelinho nisso Daí eu já Ficou mais numa protetora Pô, o cara tá de dente de Nashor, mano Pô, foi solado aqui, mano Pô, eles podem fazer Baron, mano A gente tava sem ult Aí, se parar, boa Por mim, nós ainda forçava isso aqui, ó, mano Sem maldade, ó Se matar esse Twitch, então Esse Twitch tá sozinho, mano Família Vou nele aqui, velho Deixa eu fazer uma pagada de louca aqui Nossa Nossa, a pagada de louca aí Como é que foi? Se fosse dois por dois Ainda sou barato É, eu também acho Pelo menos Talvez isso não faz Baron Eu acho, né? Dois por dois Foi bem barato Não é troga, isso aí É que tipo Acho que tem muita gente Que às vezes não tem essa ideia O Marquinhos Que assim Se a gente quiser jogar safe Esse jogo Não morrer e não tentar nada A gente joga Só que a gente vai perder É, exatamente isso A gente precisa tentar Forçar alguma coisa Tipo, os caras vão escalar melhor Eles tem tipo Um jogo fácil Porque o nosso AD tá muito fraco Então eles só buildam o MR Tipo, a gente tem que tentar, velho É troll Não fechou nem o segundo AD ainda, velho Também acho Tem que tentar Pô, é isso, a gente não perde Pô, peguei a Soraka Peguei também, mano Vamos matar, vamos matar Ai, meu Deus A família Mano, se o Draven espera meu sleep Aí a gente matava sem encostar nela, mano Ó, o Twitch trolou Boa, boa Aí, ó Se não tem Soraka, velho O Twitch não tanca a Riven não Isso, boa, boa Pra gente trocar dois por um na Soraka Ainda tem jogo, velho Dependendo quem for os dois Se morrer o Draven mais alguém Tá justo pela Soraka Ó, Irelia, ó, Irelia, ó, Irelia Botei pra danar Vai danar O Twitch tá aqui, ó Nice Dorme mesmo, doido Mano, dá pra dar GG pelo bot Cipar agora, hein, mano Pelo mid mesmo, não? Pode ser Eu vou puxar o bot Tu vai ficar dançando Você pode Ó Hum, o Irvenzinha vai no talento, pai No talento Isso aqui é perigoso, hein, mano Acho que eu vou ficar de longe É Nem do perigosinho Peguei o Twitch Boa Nossa, o Flash do Draven, mano Nossa Senhora Nossa, ele quer o Penta Eita Ai, ai, ele Ah, que merda, velho Ah, dei Penta Ah, mano, eu queria que ele desse face check Eu ia tentar matar ele, velho Tá bom, eu dei o Penta Você viu que você entrou no mato e demorou uns 2 segundos pra Pink aparecer, velho? Ele não botou na hora, não? Não, tava ali É mesmo, ele tá sem item Achei que ele tinha botado Caralho, a Pink tinha Nenhum dos dois tinha slot, velho A Pink é uma bugada Ó, e esse mid aqui? Ah, o Twitch tá junto, tá? Ah, é louco Já dormi lá atrás, ó Ai, sei lá como é que é o GG, ó Como ele vem Como o Penta Kill sobe a cabeça do ovo, né, velho Cara, caminhou Vamos apavorar o 7 aqui, mano Esse 7 tá apavorado O cara caminhou até o meio dos 5, porra Ele se matou só, velho Achou que ia dar outro Penta, né, mano? Né? Nice, chup GG Joga Solo kill é doideira, né, galera? Às vezes em reto mid assim é roubado na solo kill, velho É roubado pra caralho Do que puxar side, tá ligado, velho? Puta, a gente teve os dois exemplos A gente deixou de puxar side, levou um Penta Kill A gente deixou de puxar side, hein, pô Nice, chup Nice, querido Obrigado pelo gamezinho, hein, se a gente cair junto Valeu, pai De novo pro outro disc Fechou, vai dar fila insta, né? Vou dar fila insta aqui Tá, também, também Valeu, meu lindo, já voltamos então Valeu, mano, boa live aí pra tu Valeu